Me diz uma coisa, quantos filmes dos Estados Unidos você já assistiu na sua vida? E quantos filmes africanos você já assistiu? Nenhum? Então eu vou facilitar pra você, só fala pra mim um filme africano que você já ouviu falar, não precisa nem ter visto. Difícil, né? E olha só, não tô falando de filmes americanos ou europeus que se passam na África, mas tô falando de filmes feitos por pessoas africanas, na África, por estúdios africanos. Já ouviu falar de algum? Pois é, hoje então eu vou te ajudar a resolver esse problema e te mostrar um pouquinho dessas maravilhas que o continente africano já produziu. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Se você tá conhecendo esse canal hoje, aqui a gente fala sobre cinema e sociedade. Se esse é um tipo de conteúdo que te interessa, faz o seguinte, se inscreva que eu acho que você vai gostar aqui do nosso conteúdo, beleza? E antes de começar a lista, só uma observação. A maioria dos filmes sobre os quais eu vou falar hoje não estão disponíveis nas grandes redes de streaming. Então, não desista de ver esses filmes. Pra te ajudar, eu fiz um vídeo já em que eu explico como baixar filmes na internet, é só clicar no card que apareceu aqui. E pra facilitar ainda mais a vida de vocês, era só Kimamata. Eu fiz um drive com o Torrent, o arquivo Torrent, não o arquivo do filme inteiro, de alguns dos filmes que eu vou falar hoje. Então é só clicar no link que tá aqui na descrição que lá você encontra esses torrents. Bom, então vamos pro primeiro filme da nossa lista, Timbuktu, filme de 2014, da Mauritânia, dirigido por... Gente, desculpa, eu vou ter que ler porque, assim, muito difícil. Aparece aí na tela, ó, Abderramani Sissako. Eu não faço ideia como é que fala. Esse episódio vai ser difícil falar os nomes dos diretores, tá? O filme conta a história de uma pequena aldeia chamada Timbuktu, que é invadida por um grupo fundamentalista islâmico que impõe leis que oprimem a população ali. Eles obrigam as mulheres a cobrirem o rosto, proíbem o futebol e até a música. E essa ocupação da aldeia de Timbuktu, de fato, aconteceu em 2012. Frequentemente, quando a mídia ocidental vai falar desse assunto, cria-se uma separação entre os muçulmanos radicais e malucos de um lado e os ocidentais cristãos racionais moderados de outro. Mas Timbuktu mostra que a realidade não é muito bem assim. Em primeiro lugar, ser muçulmano não significa imediatamente que a pessoa seja fundamentalista. Segundo lugar, que quem mais sofre na mão desses grupos não são os ocidentais, mas justamente as pessoas que vivem nesses locais. E terceiro lugar, que a questão é menos religiosa e mais política. Porque os líderes dessas seitas aí, fundamentalistas, eles são hipócritas, eles não seguem muito bem o que eles defendem. A questão é mais uma forma de exigir poder mesmo. Mas esse objetivo social do filme só se realiza por causa da estética dele. O filme contrasta muito bem os momentos bonitos e agradáveis que a gente vê o povo de Timbuktu tocando música, jogando bola, fazendo essas coisas com os momentos mais duros, tristes, de quando o grupo fundamentalista violenta as pessoas. Isso é um mérito não só das atuações, mas da fotografia que retrata o deserto tanto como um lugar bonito, às vezes, quanto hostil em alguns outros momentos. Agora vamos pra Clash, filme de 2016, do Egito, dirigido por Mohamed Diab. Esse agora eu mandei bem, hein? E antes de falar do filme, uma breve contextualização histórica. Em 2011, o Egito viveu uma revolução que colocou fim a uma ditadura de 30 anos do Rosnino Mumbarack. Acontece que depois disso, o Egito continuou numa crise política muito grave e não conseguiu estabilizar um regime democrático. Em 2013, o presidente Mohamed Morsi, que tinha sido eleito pela Irmandade Muçulmana, foi assassinado e os militares deram um golpe de Estado. É nesse momento desse golpe do assassinado Mohamed Morsi que começa o filme. Ele se passa justamente logo que começa a guerra civil no país por conta do golpe. A gente vê um grupo de pessoas sendo presas num camburão. Nesse grupo, tem pessoas que apoiam o golpe militar e pessoas que apoiam a Irmandade Muçulmana e até pessoas da imprensa internacional que estão meio que neutras ali. Então a gente acompanha esse conflito político do país dentro do caminhão, em que as pessoas estão presas, fora do caminhão, porque está acontecendo a guerra civil, e também das pessoas que estão na rua atacando o caminhão. Cara, imagina você viver num contexto político em que tem pessoas defendendo a volta de uma ditadura militar de um lado e pessoas defendendo um Estado teocrático fundamentalista de outro. Isso é bem claustrofóbico, né? É por isso que o camburão é o cenário perfeito pra um filme desse. A câmera fica quase filme inteiro dentro do caminhão, olhando pra fora pra reforçar essa claustrofobia. E a forma como a guerra civil é encenada é muito realista. Não tem aquele espetáculo de filme de guerra americano. Parece que a gente está vendo uma reportagem sobre aquilo mesmo, ou então, pior ainda, que a gente está no meio daquele contexto. Esse filme mexeu bastante comigo subjetivamente, porque eu acho que realmente só uma revolução, que é uma coisa que nunca aconteceu na história do Brasil, poderia realmente resolver os problemas do nosso país. Mas esse filme me deixou assustado, me fez pensar sobre as consequências de quando uma crise política sai totalmente do controle. Enfim, é um filme pessimista, mas excelente. A Negra D, filme de 1966, do Senegal, dirigido por Osman Sambeni. Osman Sambeni, acho que é isso. Você acredita que esse foi o primeiro filme dirigido por uma pessoa negra africana da história? Ele conta a história de uma babá do Senegal que se muda pra casa dos patrões na França. Mas, chegando lá, ela percebe que está aprisionada. Não consegue sair de casa pra nada e é humilhada o dia inteiro. E, aos poucos, ela vai se revoltando com a situação. Nos anos 60, a maior parte dos países africanos conquistou independência em relação aos colonizadores europeus, dentre eles, o Senegal. Então, muitos filmes africanos, principalmente aí dos anos 60 e 70, refletem sobre essa relação com os antigos colonizadores. E muitos desses cineastas, o Sambeni entre eles, eram socialistas. Então, eles traziam também a temática da luta de classes e da luta contra o imperialismo em geral. E esse é o caso do A Negra D. Mas o legal é que, ao mesmo tempo em que o filme é bem direto na mensagem política dele, nem tudo é explícito e mastigado. Tem muito simbolismo também. Por exemplo, o fio condutor da trama é uma máscara que simboliza a identidade africana e traz vários significados diferentes de acordo com o contexto de cada cena. O filme tem um desfecho bem controverso, mas bem surpreendente. E com só uma horinha de duração, A Negra D. é um filme que, com certeza, vale muito a pena assistir. E Elen, A Luz, filme de Mali, de 1987, dirigido por Suleiman Cissé. Esse é um filme de fantasia que se passa no século XIII, ou seja, antes da colonização. Ele conta a história de um jovem com superpoderes que é perseguido pelo pai e que quer matar ele. Esse jovem parte numa jornada para encontrar um objeto sagrado antes do confronto final com o pai. Eu amo ver filme de países diferentes justamente para poder mergulhar na cultura desses lugares como se eu estivesse, tipo, numa viagem. E essa, acho que é a pila desse filme, é você conhecer um pouco mais da cultura dessa parte da África. A fotografia do filme valoriza a beleza tanto do cenário natural quanto da parte cultural, quer dizer, dos figurinos, dos objetos de cena e tudo mais. É muito difícil fazer um bom filme de fantasia com um orçamento tão pequeno, e aqui o Cissé encontrou uma solução muito criativa para isso. Ele fez um filme que tem tanto a estética de um documentário, quanto alguns planos que só pela iluminação ele cria essa atmosfera mais mística. Essas duas coisas combinadas criam uma impressão de uma fantasia realista. Mas não pense você que só por ser um filme de fantasia ele deixa de fazer comentários políticos e sociais. Ele faz, só que de uma forma mais metafórica, mais indireta. E só para vocês terem um tempero do que é isso, presta atenção nesse trecho que a gente vai colocar aqui agora. Ele é de um profeta do filme, falando como que estaria a região deles ali no futuro. Tukibuki, ou A Viagem da Hiena, filme de 1973, do Senegal de novo, dirigido por... O filme conta a história de um casal de jovens do Senegal que sonha em emigrar para a França. Nos anos 60, surgiram no mundo uma série de novas ondas, que eram movimentos cinematográficos de vanguarda, que queriam inovar na linguagem do cinema, trazer uma estética mais jovem, enfim, diferentona. Então eram filmes mais experimentais em que os diretores tentavam quebrar as regras do cinema clássico. A Viagem das Hienas é o maior representante de uma dessas novas ondas, a nova onda do cinema africano. E eu arrisco a dizer que até seja um dos melhores filmes dessas novas ondas do mundo. Ele tem esse estilo bem rebelde, meio doidão, até surrealista. É um filme que às vezes o enredo não faz muito sentido. Você pensa, ué, mas o que esse cara tá fazendo isso? Quem que é essa pessoa que apareceu do nada aqui agora? Inclusive o tom do filme vai mudando. Às vezes ele é mais lento, às vezes ele é mais dinâmico, às vezes ele é chocante, às vezes ele é engraçado. E não é só nos cortes e nos planos que o filme experimenta, mas o som também é usado de um jeito muito criativo. Com esse filme o Mambeti não ficou devendo nada pros Godard e Glauber Rocha da vida. Considerado por muitos o melhor filme da história da África, esse é o meu filme preferido dessa lista aqui. Colheita, 3 mil anos, filme da Etiópia de 1975, dirigido por Raele Jerimi. O filme mostra a vida de alguns camponeses que são explorados por um dono de terra que é absurdamente autoritário. E eu vou confessar, esse foi o filme mais difícil de assistir até o final. E não é porque seja chato, mas porque é extremamente lento. Ele tem um tom bem meditativo e documental. Se você cortar o filme pra colocar só aquelas cenas em que a história avança, em que acontece algum acontecimento mais marcante, sem brincadeira, acho que sobe uns 15 minutos de filme. Mas é nesses 15 minutos que a magia acontece. De repente o filme te surpreende com uma montagem onírica, ou seja, imitando a anarquia dos sonhos. Os momentos de explosão, de violência, de tragédia, ficam muito mais marcantes, justamente por causa do ritmo mais lento do restante do filme. Com certeza não foi um filme feito pra divertir ou agradar. Me parece que a intenção aqui era muito mais fazer uma denúncia da situação desagradável ali que o filme tá retratando, pela própria forma dele também ser meio que desagradável. Nesse sentido ele me lembrou bastante Vidas Secas, um filme brasileiro do Nelson Pereira dos Santos, que eu falei num outro vídeo aqui. E por último, Distrito 9, filme de 2009, da África do Sul, dirigido por Neil Blomkamp. O filme mostra alienígenas que imigraram para o planeta Terra fugindo de problemas sociais que eles estavam vivendo no planeta deles lá. Chegando aqui, eles são segregados e colocados para viver em péssimas condições numa região da África do Sul chamada Distrito 9. Uma multinacional chamada United é que controla e explora essa região. Até que um funcionário dessa empresa contrai um vírus que transforma ele nesses alienígenas e ele precisa ir morar no tal Distrito 9. Pela sinopse, você deve ter percebido que esse filme é uma alegoria, tanto pro problema do apartheid, que aconteceu na África do Sul, quanto pra situação dos imigrantes. Mas é aí que tá o problema, na minha opinião. Sim, meus amigos, eu coloquei na lista um filme que eu não gosto. Porque a minha ideia aqui era não só fazer recomendações, mas falar um pouco de filmes africanos em geral. Inclusive, esse filme aqui é provavelmente o filme africano mais famoso, mas é também o pior. Bom, mas por que eu não gostei do filme? Porque eu acho que o Blomkamp, que inclusive é branco, foi extremamente infeliz na metáfora. Porque uma metáfora não é só o seu significado. Por exemplo, se eu falo, fulano tem um coração de gelo. O que importa não é só o significado disso, ou seja, que o fulano é uma pessoa insensível. Se fosse, bastava eu falar, fulano é uma pessoa insensível. Eu não precisava dar metáfora. O que importa é que quando eu falo gelo, te vem na cabeça aquela sensação de frio, de desconforto, que ao contrário da sensação de aconchego, de conforto, de gostosinho. Muito bem, voltando pro Distrito 9. Aqui, os alienígenas representam as pessoas negras que sofrem apartheid, certo? Mas olha só como são esses bichos. Eles são horríveis, eles são nojentos. Sem pensar na tradução da metáfora, qual que é a sensação que você tem quando você olha pra esses bichos? Não parece estranho, então, que aqui eles estejam representando seres humanos? É por isso que eu acho que esse filme é daqueles que num primeiro momento se apresenta como antirracista, mas ele é traído pela própria escolha estética dele. O que importa não são as supostas boas intenções do filme, mas o que ele faz na prática. E a linguagem desse filme é, na minha opinião, extremamente racista. Bom, nossa lista tá terminando, e aí você pode pensar, ué, mas e Kirikou e a Feiticeira? Onde é que entra na lista? Pra minha surpresa, esse filme não é africano, mas foi dirigido por um francês e produzido inteiro na Europa. Mas é uma animação infantil de fantasia excelente, que foi feita inteirinha baseada na estética e no folclore de Gana. Então, não entra na nossa lista, mas fica aqui, Dimensão Honrosa, mais uma sugestão pra vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se eu deixei de falar aqui de algum filme africano que você gosta, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu faço uma parte 2. Aproveita e já se inscreve para não perder essa parte 2. E se você gostou do vídeo, não esquece de apertar o joinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque isso me ajuda demais. Beleza, gente? Muito obrigado. Esse foi o Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.